Música 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 E bine, areime ,trei inimi, nu-mi duc teama da cam funcționat mai bine cu trei inimi din punct de vedere anatomic sau nu știu, din punct de vedere anatomic poate ca, nu știu, dar din punct de vedere emozional poate cine știe, ar fi o șansă la mai multă compasiune, cel puțin, 16.43 de minute. Hávára não temos quem é Zlatan Ibrahimović por agora, quando ele fez o vídeo, agora simpático, pelo Instagram, não falo mais sobre ele ainda, para não ficar mais semelhante do que eu sou. O que eu vou dizer é que... Tocmai se a comprar um terreno de 3 mil reais de euro em Suede, para poder fazer isso e fazer isso, porque todos nós temos necessidade de entretenimento e distracção em tempos. O que eu vou dizer é que... A gente vai ver... Não, 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 não. A gente vai ver... A gente vai ver... Devei ser escuro, estou teja Cheio mais sonat Não sei o exacto de cheio Devei ser o seu tempo Pai, escolheu-me que eu venho Mas não sei o que eu faço A questão de escanear, não sei o que eu faço Estou para a idade, não sei o que eu faço O que eu faço Doutor que eu faço Existe o poderoso Escolhe-me, dame, eu son filho de fio Que fio, dame, dame, cheio de fio Escolhe-me, dame, son, a sua vida Baila, eu son, não sei o que eu faço Estou, eu son. O que é isso? O que é isso?